Olha, são quase quatro anos de obra e transtornos no balão da tabuleta. Quem circula pelo local reclama das imprudências no trânsito e da poeira da obra. Quando a obra começou em 2018, a previsão era de que os transtornos permaneceriam por pouco mais de um ano. Já são quatro à espera do viaduto que deve ligar as avenidas Barão de Gurgueia e Henriol de Carvalho, sem interrupção no fluxo de veículos. A sinalização horizontal já não existe, a pista ao redor da antiga rotatória ficou mais estreita e um imenso buraco embaixo do viaduto na BR-316 em direção a Timon testa a paciência dos motoristas e a suspensão dos veículos. Aqui basicamente está igual, tanto aqui como correr para ali, sempre está ruim, a gente está passando aqui. Tem muita gente vadindo de sinal? Tem, acontece muito. E o poeirão provocado pela obra tem atormentado também quem trabalha no local. Essa poeira está acabando com todo mundo aqui, todo mundo adoecendo e as barracas ali, vocês podem ver, todo mundo parado, não pode mais trabalhar. Depois de muitas paralisações, em abril deste ano, a retomada definitiva da obra foi anunciada pela prefeitura, faltando apenas 25% dos serviços. A estrutura metálica já foi posta no eixo central e a promessa de que tudo fique pronto até o aniversário da cidade, em 16 de agosto. Depois que a rotatória foi completamente fechada, havia esperança de que os transtornos reduzissem, já que não daria mais para fazer conversões proibidas. Mas o que se percebe é que não é a morosidade da obra que parece ter acabado com a paciência dos condutores. Aqui, o respeito ao semáforo nunca foi muito forte. Na tentativa de pôr ordem ao tráfego e evitar acidentes no local, até um semáforo a mais foi colocado. Mas não impediu a confusão que se prolonga durante todo o dia. Isso porque muita gente continua fechando os olhos para o sinal vermelho. Mesmo onde foi colocado o novo semáforo, também há desrespeito. O fluxo é intenso. Grande parte da frota é de transporte de cargas. Veículos longos e pesados que ocupam todo o espaço embaixo do viaduto. Ainda tem motorista que segue com o pé no acelerador, sabendo que não há espaço. A obstrução no trânsito é inevitável. Muito complicado. A verdade é melhorar, né? É o que se espera, pelo menos, né? Pelo menos desobstruir essa via aqui. Porque esse buraco que tem aqui, ele já impede muito, dificulta muito o trânsito, entendeu? Já impede os outros carros de passagem. Eu acho que isso deveria ser tomado como medida mais urgente, entendeu? Está pior, porque é por causa do tumulto, né? Está acumulando muito carro. A buraqueira, o outro não espera, não tem a consciência, né? Aí termina fazendo, termina até dando uma batida por acaso. Quando a obra for concluída, a rotatória também vai ser reaberta. Mas até lá, tranquilidade aqui, só para quem tem asas para se locomover. Mas até lá, tranquilidade aqui.